É, e o sabadão tá bom demais, agora eu faço um pit stop na Josué de Bernardes, estou aqui no feirão permanente Fratelo Motor ao lado do viaduto de Campinas, estou com o meu genente, olha só, bom dia meu querido. Bom dia Gustavão, bom dia pessoal de casa, vamos fazer um bom negócio hoje, com segurança, tranquilidade e qualidade, é na Fratelo. Pra você que tem uma família grande, procura um carro muito bom, é uma 2012, 6 cilindros, completíssima, maravilhosa, novinha, pneu novo, carro é muito joia. Tem um carro bom pra quem tem família grande, tem um amigo meu, o Rinaldo, o TT, que tem a guia de distribuidora, que ele procura um carro em 7 lugares, eu acho o carro certo pra ele aí, ó. Então, vem pra cá, esse carro, ele vale 105 mil reais, e hoje, só hoje, sabadão, eu quero fazer um bom negócio pra você, eu vou fazer 89 mil e 900, eu falei 89 e 900. Doblou 2014, 7 lugares, completinha, 40 mil quilômetros, na Fratelo tem gente, é difícil achar doblou, nós temos e é novinha. É 1.8 Essence, maravilhosa, 7 lugares. Ao lado, nós temos ela aí, a Capitiva com bancos caramelo. 6 cilindros, 4x4, interior caramelo, novinha, novinha, novinha. Do lado, nós temos uma Volkswagen Tiguan 2011, 2.0 turbo, 4x4 integral, novinha, novinha, novinha. Vem aqui conferir, faz um test drive. Sorrento 2011, maravilhosa. Tem só 44 mil quilômetros, 7 lugares também, teto solar, panorâmico, nova, nova, nova. É aqui na Fratelo. Pra você que quer investir um pouco menos, do lado, nós temos uma Grand Caravan 2007, automática, também em 7 lugares. Tem na Fratelo. Troller 2006, revisada, diesel, novinha, novinha, novinha. E também, Ranger 2012, diesel, 4x4, XLT, completinha. Pneus novos, 2012, é só na Fratelo. Olha que gol lindo esse, Gustavo. 2013, 1.0, completinho, roda de liga, maravilhoso, branquinho, a cor da moda do momento. Megane Grand Tour 2012, branquinha. Pneu novo, carro excelente. Palio 2010, atrativo. Esse carro tem, inclusive, banco de couro. Vem aqui, fazer uma promoção nesse carro. 28,900, só hoje, sabadão, na Fratelo. Do lado, olha que carro novo, um J3 2014, com 13.800 quilômetros. Completinho, garantia de fábrica, aqui tem. Promoção nesse carro, gente. 30.900 reais, só hoje, 2014. Um Peugeot vermelho, maravilhoso. Esse é um grife automático, teto solar, xenon de fábrica, banco de couro. Novo carro, maravilhoso. Vem aqui olhar, pneu novo. Olha só, nós temos uma linha muito grande. São mais de 170 ofertas, Gustavo. A gente tem carros aqui, Gustavo, de 15 até 100 mil reais. Tem de tudo. Chinerai, utilitário mais barato do Brasil. Nós somos aqui da grande Florianópolis, o representante. Então, aqui você vai ter o melhor negócio. Vem aqui, traz a tua proposta, vamos conversar, vem fazer um test drive. É um sucesso, cada vez mais rodando por aí. Pode vir pra cá, expõe a tua situação. Quero fazer um ótimo negócio pra você. Vem aqui, vamos conversar, frente a frente, aberto. Eu vou estar aqui pra te atender. Troco na troca, vem aqui. A empresa tem um dinheirinho pra voltar pra você, se você precisar. Vamos pagar aquele cartão de crédito, que o juro é alto. Vamos fazer um negócio bom. Pode vir pra cá. 30 24 95 95. Todo o estado, pessoal de Laje, do Oeste. Vem pra cá, gente. Tem de tudo. Tenha certeza. Fala primeiro com a gente, a gente vai te ajudar. Corre pra cá. Tchau.